Olha, tão famosa quanto a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a baguette, é um patrimônio da França. A imagem do homem com o pão embaixo do braço é um ícone. E não é só a baguette, tem o croissant, o pão de chocolate, o brioche, todos maravilhosos. E é em comum o que faz a grande diferença, é a farinha de trigo. É a viagem de hoje, da nossa série especial. As bandeiras estendidas são uma forma de dizer ao mundo, a França resiste. Depois dos atentados terroristas no ano passado, Paris tenta retomar a vida normal. Pelas ruas encontramos cenas típicas dessa cidade. Os parques não estão tão lotados. E os passeios de barco pelo rio Sena atraem menos turistas. Mas uma coisa não muda. Os parisienses carregam o seu pão a caminho de casa, de um jeito que só eles sabem fazer. É um domingo pela manhã. E da mesma forma que no Brasil, é dia de ir à padaria, que eles chamam de boulangerie. Para atrair os clientes, os padeiros armam a vitrine na calçada. Croissant, pão da campanha, pão com nozes e figos. Uma variedade incrível. Mas o que atrai mesmo tanta gente, é a receita mais tradicional. Com um frio de 8 graus, grandes filas se formam, à espera da baguete quentinha. Nós seguimos o cheiro delicioso que vem lá de dentro. É aqui no fundo, fica o forno, a lenha. Olha só, está bem quentinho aqui dentro. Tanto que o padeiro trabalha de manga curta, né? E está um frio danado em Paris. É forno a lenha, como a gente observa aqui. Ele vai colocando a massa. Se é possível eu abrir um pouco? Estou perguntando para ele se é possível abrir um pouco. Para a gente mostrar. Olha que bonita, quanta baguete. Que é a grande especialidade, né? O Christophe trabalha há duas décadas alimentando o velho forno a lenha da Boulangerie Pichard, uma das mais tradicionais de Paris. Ele era um jovem de 15 anos quando aprendeu o ofício de padeiro, uma arte entre os franceses. Aos domingos, 3 mil baguetes saem desse forno, sempre com a mesma crocância e o mesmo sabor. Um dos segredos da arte do pão feito na França é a farinha de trigo, pura, que vem do interior do país. E é isso que nós vamos conhecer na sequência da nossa viagem. Ainda é madrugada em Paris, quando chegamos à estação de Bersi. Jacques, um padeiro francês que vive há vários anos no Brasil, é quem vai nos acompanhar nesta viagem. O trem vai saindo de Paris, ainda está escuro lá fora. Nós seguimos em direção a Gian, uma pequena cidade no Vale do Luar, que é conhecido pelos castelos medievais. Mas a gente está indo para lá para conhecer outra coisa, a produção de farinha de trigo, responsável pelo fato dos pães franceses terem tanta qualidade, principalmente a baguete. Então é por isso que nós vamos para Gian. A agitação de Paris fica para trás. E logo chegamos à pequena estação de Gian. Desembarcamos na parte nova da cidade, que tem apenas 15 mil habitantes. Em cinco minutos, já estamos no coração dessa vila histórica. O velho casaril medieval e o castelo construído em 1494 se debruçam sobre o rio Luar. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gian foi bombardeada pelos alemães e só a ponte de pedra ficou intacta. Uma pequena estrada cercada de árvores nos leva até o Moulin de Gaulle. O moinho produz farinha de alta qualidade há mais de dois séculos. Esse moinho de trigo funciona aqui no mesmo lugar, desde o fim do século XVIII, ou seja, antes ainda do Brasil ser um país independente. É claro que ele foi reformado e fica numa posição estratégica, bem perto das melhores plantações de trigo da França e ao lado desse pequeno rio. Até 1950, era a força da água que fazia toda a muagem. Hoje em dia, é a eletricidade que movimenta o moinho. Nessa época do ano, as plantações na região de Gian ainda estão baixas. Mas o trigo, que foi colhido na última safra, continua chegando ao moinho. São cinco caminhões por dia, 750 toneladas de trigo a cada semana. O dono do moinho é Yvon Forrichet. Ele nos conta que há sete gerações, a família dele vive disso. Recebe o trigo do campo e produz a farinha para a indústria do pão em toda a França. Do lado de dentro, o moleiro Yvon e o padeiro Jacques conferem os diversos tipos de farinha. Depois de ser lavado e escovado, o trigo segue para as máquinas de moagem. Esse, mais escuro, ainda está com as cascas e vai se transformar em farinha integral. Mas o trigo pode passar por cinco etapas de moagem e por várias peneiras, até que a farinha saia bem fina e branca, como nós vemos aqui. Para testar a qualidade da farinha que sai ao final de todo o processo, Yvon Forrichet mantém essa padaria experimental dentro do moinho. Patrick é um mestre da panificação, conhecido em toda a França. Ele mostra para Jacques e para a nossa equipe algumas das receitas especiais produzidas aqui. É uma baguete, uma receita que ele desenvolveu com um pouco de curry e semente torrada. Por isso que ela está ficando um pouco amarela. Esse pão é um pão de cacau. Essa massa é a mesma massa do que a baguete tradicional. E a gente acrescenta um cacau, gotas de chocolate e às vezes tem algumas alternativas com gengibre ralado ou casca de laranja para dar um toquinho a mais. Sofisticado, né? E a massa é igual a massa da baguete. Exatamente. Que cheiro maravilhoso. Não é apenas o cheiro e o gosto, a aparência é maravilhosa. Aqui se come pão com os olhos. Mas Patrick também produz uma receita mais clássica, que agrada os franceses. O teste da crocância é fundamental para saber se a baguete saiu no ponto certo, explica o Jacques. É como se fosse um controle de qualidade. Esse alveolos irregular e a crocância, a casca fina, a casca que é bem fina. Esse mioro bem amarelo e esse alveolo bem irregular. A farinha que sai do moinho abastece boulangerris como esta no centro antigo de Jean. O ingrediente de qualidade não vale tanto se não houver a mão do padeiro, explica o dono do negócio. O importante é a sensação de tocar a massa. Quando você trabalha por anos e anos, você sabe como cada pão vai ficar. De Jean Christophe, que começou na panificação quando era um menino de 14 anos. Enquanto estamos na padaria, o moinho, a poucos quilômetros dali, segue a embalar a farinha, que será entregue em toda a França. E ali temos uma surpresa. Bom, no final de todo o processo, a gente tem aqui a farinha super refinada, já embalada. E o curioso, por coincidência, é uma embalagem que segue para o Brasil. Olha aqui, farinha de trigo, qualidade superior. É até a embalagem já em português. Vai para os padeiros brasileiros que querem usar uma farinha especial, né? Exatamente. Qual é a diferença dessa para a farinha que é usada no Brasil normalmente? Então, além de ser uma farinha feita com o trigo, que vem de uma cultura sustentável, essa farinha é feita de um modo ancestral. Não tem nenhum aditivo químico. É uma farinha pura, 100% trigo. A farinha que nós vimos saindo do moinho, lá no interior da França, viaja milhares de quilômetros, atravessa o Oceano Atlântico e chega aqui, numa casa em Osasco, na Grande São Paulo. A Aleteia, que trabalhava com moda, resolveu montar no quintal uma padaria artesanal. E ela é quem cuida de toda a produção, misturando ingredientes franceses com o sabor brasileiro. A Aleteia recebe as encomendas pela internet e depois trabalha duro para produzir até 100 pães por dia. O curioso é que ela usa farinha francesa, mas não fabrica pãozinho francês. Pelo menos não aquele que estamos acostumados a ver no Brasil. Eu sempre explico, olha... Não é o pãozinho da padaria. Exato, é um pão diferente. A fermentação é natural, é um pão mais denso, né? Ele é mais pesado, é parrudo, é rústico, né? Olha só como a Aleteia descobre se o pão está no ponto certo de cozimento. Aqui é um som oco, a gente bate no fundo do pão e esse som diz, tá pronto. E do mesmo jeito que os franceses, a Aleteia se preocupa com o visual dos pães, que recebem um acabamento caprichado. Quase todo pão que ela faz leva um ingrediente tipicamente brasileiro. Esse pão é um pão que eu elaboro com farinha e castanha do Brasil. E aqui esse pão que parece um pouco um mini panetone, o que vai aqui dentro? Goiabada. Goiabada artesanal, é um sabor bem brasileiro, bem intenso, é goiabada cascão. De novo, farinha francesa e goiabada brasileira. Exatamente. E faz sucesso nessa mistura? Faz muito, é o pão doce mais vendido. E faz sucesso nessa mistura?